Eu nasci em Novo Horizonte, região perto de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. Desde 1999 eu moro em Valinço, estou na profissão, venho de uma família de padeiros, confeiteiros, salgadeiros, cozinheiros. O primeiro a entrar no ramo do meu pai, com 14 anos de idade, há muito tempo atrás. E aí a gente começou, acorda cedo, ajuda a pegar alguma coisa, varre no chão, lava uma assadeira e toma gosto para a profissão. E estou nessa e gosto do pássaro. Eu fiz esse corte, essa modelagem na massa, inspirado no contrabaixo. Essa massa é a sem recheio, a manteiga foi aromatizada, com hamburana e bananinha olizada e inspiração rock'n'roll. Eu ia perguntar se você era pagodeiro. Bem, estou alérgico nisso. Brincadeira. Essa foi uma maneira que a gente achou de fazer, de certa forma, os dois trabalhos conversarem um pouco. O baixo e o disco de vinil. Aqui é o disco que a gente fez. Eu fiz a geleia de manga, creme de manga, com leite de coco e uma pitada de pimenta rosa. Por fora, eu passei o farelo, quebrei o supremo, fiz esse farelinho de folhado e passei em volta. Isso lembra o folhado que eu aprendi a fazer o primeiro, há muito tempo atrás, que ia ser o farelo de massa folhada do alvo. Eu fiz a memória. Eu fiz a memória. Obrigado.